Caraca, eu fiz a primeira venda, na verdade já foram 4. Nossa senhora, estourei, estourei, esquece. Não, na verdade, e agora? O que eu faço? Eu tenho que ligar para os Correios? Meu Deus do céu, o que eu faço, cara? Ai, primeira venda. Uma mistura de felicidade com medo. Medo do que eu devo fazer depois que eu vendo. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 passos que você precisa seguir logo depois que você vende. E tem um deles que eu diria que muita gente esquece e você não pode esquecer. Fala, gurizada! Foi o Nascimento na Área e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo, o guia prático para que você não tenha nenhuma dúvida do que fazer depois que você foi lá e vendeu o seu produto para o seu cliente. Você não pode simplesmente vender e sumir, se bem que tem muita gente que faz isso, mas você não vai fazer isso. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 passos que você precisa seguir logo depois que você vende. Então antes de qualquer coisa eu já te peço, deixe o teu like, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito que nós estamos rumo aos 100 mil inscritos aqui e eu conto com a tua ajuda para que a gente consiga chegar nesse nosso objetivo. É um objetivo ambicioso, mas sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo trabalho. Beleza? Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí que eu vou dar até um segundinho aqui para você se inscrever. Já foi, né? Então bora para o conteúdo. Beleza, para que você entenda como vai ser esse vídeo, ele vai ser dividido em 3 etapas. Etapa número 1, atendimento. Etapa número 2, envio de produto. Eu vou até falar de novo, envio de produto. Nesse mercado tem muita gente que não envia o produto, então eu vou te mostrar como que você faz para enviar o produto utilizando a Nuvem Shopping junto com a Dropi. E terceiro e última etapa, análise. Para que você entenda se você deve escalar ou não o seu produto. Atendimento, então. Etapa número 1. Basicamente você vai ter, digamos que, 3 tipos de clientes. O cliente que comprou no boleto, O cliente que comprou no cartão de crédito ou no Pix, por exemplo, que já deu o pagamento aceito logo na hora. E o cliente também que abandonou o carrinho. Ou seja, aquele cliente que colocou as informações, que gostou do produto, mas acabou não concluindo a compra. Você vai ter esses 3 tipos de clientes. Cada um desses clientes merece um atendimento diferente e uma abordagem diferente. Porque cada um está num cenário diferente. Então um comprou e confiou em você e automaticamente já pagou. Outro comprou no boleto e está pensando se vai pagar. Ou tu desistiu da compra no meio do caminho, que é o cliente do carrinho abandonado. Então para que esse vídeo não fique extremamente longo, Eu vou deixar para você aqui no link abaixo. Basta você clicar ali que automaticamente você vai receber um PDF igual esse que eu vou te mostrar agora. Um PDF onde eu te mostro basicamente como que você deve conduzir uma conversa com cada um desses clientes. Para que você não perca eles. Desde o cliente do carrinho abandonado até o cliente que pagou no cartão. Porque o cliente que pagou no cartão também precisa de um atendimento. Ele precisa saber que você existe e que o pedido dele está a caminho. Então basicamente eu vou te deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clica ali que você vai ter todo o aparato completo. Para que você consiga entender como atender o seu cliente através desse PDF. Então utilize ele a finco. Porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais na conversão de boletos. E também na recuperação de carrinhos abandonados da sua loja. Tendo em base então que você já atendeu o seu cliente. Que você já falou para ele tudo bem. Seu pedido já está a caminho. Logo em seguida eu já vou te encaminhar o código de rastreio. Agora chegou o momento de você pegar e enviar o seu pedido para o seu fornecedor. Falar para o seu fornecedor agora. Olha pode enviar esse pedido aqui para o meu cliente. E pagar o seu fornecedor para que ele envie esse produto. Então para quem está fazendo dropshipping. Sabe que basicamente nós estamos utilizando o AliExpress junto com a nossa loja. E basicamente o cliente comprou com a nossa loja. Nós vamos encaminhar esse pedido para o fornecedor. Para que o fornecedor envie esse produto. Por exemplo esse produto aqui. Diretamente para a casa do meu cliente. E agora é isso que nós vamos fazer na prática aqui na tela do meu computador. Então vem comigo. Perfeito então. Primeira coisa que você precisa fazer. Você abra a sua loja na Nuvem Shop. Aqui eu estou no meu painel da minha inicialmente. A próxima coisa que você vai ter que fazer. Você vai aqui em meus aplicativos. Clicando em meus aplicativos. Logo em seguida. Assim que abrir aqui para nós. Você já vai direto aqui ó. Em AliExpress by Dropi. Clica nele. Que é o aplicativo que eu mostrei no nosso tutorial. Que você precisa instalar. Para conseguir vincular o seu fornecedor com a sua loja. Certo? Agora o próximo passo você vai vir aqui no cantinho ó. E vai vir aqui ó. Em pedidos. Clicou em pedidos. Aqui já vai ter ó o pedido. O último pedido que eu tive aqui. Que foi dessa Marina Souza. Por exemplo tá. E aí agora o que você precisa fazer. Você seleciona esse pedido aqui. E você vai clicar aqui em realizar pedido. Para enviar esse pedido para o AliExpress. Se você teve mais de uma venda no dia. Por exemplo. Você pode clicar aqui ó. Nessa caixinha. E ela vai selecionar todos os seus pedidos. E vai enviar lá para o AliExpress. Então você pode escolher. Na melhor forma. Como você quiser. Só pegar aqui. Cliquei. Realizar pedidos. Pedidos selecionados. Ali tá para mim ó. China. Prazo e tal. O tipo de frete. Standard shipping. Fazer pedidos. Ó. Processados. Agora automaticamente vai aparecer aqui. Pagar no AliExpress. Clica nesse botãozinho. Pagar no AliExpress. E aí você vai precisar fazer. O login. Login no seu AliExpress. Então eu já vou fazer o login aqui no meu AliExpress. Como eu já estou logado aqui. Só vou clicar em fazer login. Talvez para você vai aparecer. Para fazer o login. Lá na Dropi. Logo que você pegou e clicou no aplicativo. Lá dentro da Nouveia Shop. Talvez para você vai aparecer isso. Então eu já faço o login também. Como eu já tinha feito antes. Para mim já abriu direto o Dropi. Talvez para você peça para fazer o login antes de abrir. Certo. Só para confirmar aqui. Para que não tenha dúvida. Você vai vir aqui em meus pedidos. Meu já abriu o AliExpress aqui. Você vai em meus pedidos. Clicando em meus pedidos. Você vai aqui. Aguardando o pagamento. Logo em seguida. Você vai vir aqui. Se você tiver mais de um pedido para processar. Você vai clicar aqui em mais de um pedido. Se você tiver 10. Lembrando que por coluna. Ele vai mostrar de 10 em 10. Então você pode escolher. Se você quer mostrar de 30 pedidos. Se for que mostrar 10. Geralmente aqui. Quando a demanda aumenta. Eu coloco em 30 pedidos. E vou processando de 30 em 30. Mas aqui no caso. Você clicou aqui em um só. Eu cliquei em 10 aqui. 10. Como eu tenho só um pedido. Eu seleciono aqui a caixinha. Don't pay for select orders. Ou seja. Pagar. Ordem selecionadas. Ou posso clicar aqui em pagar agora. Como é só um pedido. Eu vou clicar aqui em pagar agora. Automaticamente. Já vai dar aqui a opção de PayPal. Pix. Se você clicar aqui em outros métodos de pagamento. Vai aparecer cartão de crédito. Vai aparecer boleto. Então o que eu te recomendo. Pix. Faça por Pix. Porque automaticamente. Já vai ser pago na hora. Na hora já aparece para ti. Aí você seleciona Pix. Já entra. Ou então gere um boleto. Mas o ponto importante. É que o boleto precisa estar no seu nome. Você não pode colocar o CPF do seu cliente. Na hora de emitir o boleto. Porque você não pode fazer uma compra. Em nome de outra pessoa. Isso é uma coisa que muita gente comete o erro. Você não pode comprar esse produto. No nome do seu cliente. Ele comprou de você. E não do seu fornecedor. Você não pode utilizar os dados dele. Para fazer uma nova compra. Você só pode utilizar os dados dele. Para enviar o produto que você vai comprar. É isso que é a intermediação. Isso é o que nós fazemos no dropshipping. Então aqui você colocaria o seu CPF. Caso você fosse usar o boleto. Mas eu gosto de usar o Pix. Até para quem já tem CNPJ. O Pix é muito melhor. Porque já fica usado. Da transação que você fez. Com o seu CNPJ. Com o Aliexpress. Então já até para o seu computador. Ele vai te agradecer. Clicou aqui em Pix. Dá um pagar. Já vai ao resumo do pedido. E automaticamente. Ele vai gerar aqui. Para nós. Um QR Code aqui no cantinho. E você pode pegar o seu celular. Abrir o seu mercado pago. Ou seu App Max. Tudo mais. Vai em Pix. E automaticamente. Clica ali naquele QR Code. E já vai aparecer a cobrança para você. Então essa é a forma que você consegue fazer. Para pagar de forma muito rápida. O seu pedido. Através da Dropi. Junto com o Aliexpress. E o melhor. Se você clicar ali. E fazer esse processo de pagamento. Na hora. Logo em seguida. Deu certo. Lá no seu mercado pago. Ou no App Max. Ou o Getty que você utiliza. Clica aqui. Pagamento realizado com sucesso. Clica aqui. Que automaticamente. Já vai dar. Que seu pagamento foi realizado com sucesso. Então faça nesse formato aqui. Que a partir desse momento. Que você fizer isso. O seu pedido. Ele. Deixa eu voltar aqui. Em meus pedidos. O seu pedido. Ele vai sair. De aguardando pagamento. E ele vai vir aqui. Para aguardando envio. E aí você acompanha. Através aqui do Aliexpress. Assim que o seu fornecedor enviar. Ele vai estar aparecendo aqui. Em aguardando entrega. Então sempre fica de olho nisso. Então no momento que você pagar o seu Pix. Ele já vai cair aqui. Aguardando envio. E aí logo em seguida. Você acompanha. Ah. Um dia. Dois dias. O seu fornecedor provavelmente. Ele vai ter até quatro dias ali. Cinco dias para enviar o pedido. Geralmente eles enviam ali em dois dias. Mais ou menos. Mas digamos que o seu fornecedor demora ali. Dois dias para enviar. Depois que ele enviar. O seu pedido não vai mais estar aqui. Vai estar aqui em aguardando entrega. E aí você pode monitorar. Lembrando que o seu cliente. Ele recebe automaticamente. Os e-mails com o código de rastreio. Mas caso ele não recebeu esse e-mail. Por algum problema e tudo mais. Você pode vir aqui. Consultar o pedido dele. Consulta o pedido dele. E vê o código de rastreio. E envia para ele no WhatsApp. Certo? Última etapa. Análise. Eu sempre falo que vender é fácil. Ah Rafael, como assim vender é fácil? Cara, vender é fácil comparado a você entender o porquê você vendeu. Essa etapa é uma das etapas mais difíceis. Que é você identificar onde foi o seu erro. Principalmente se você acertou, digamos assim, que na sorte. Apesar de eu não acreditar muito em sorte. Mas às vezes acontece de você for lá testar um produto. E pô, vendeu do nada. E você fica pensando. Cara, e agora? Como é que eu vendi? Onde é que eu vendi? O que eu faço? Um dos pontos muito importantes é você identificar. O que você fez de bom. Para que você continue vendendo. Então, entenda que difícil não é vender. Difícil é continuar vendendo. E entender o porquê você vendeu. E é essa fase que muita gente erra. Muita gente deixa de fazer essa análise. E que acaba, depois de uns dias, deixando de vender. O ponto principal que você precisa agora ter em mente é... Aonde você fez os anúncios? Fez anúncios no Facebook Ads? Certo? Vai lá no Facebook Ads. Abre o Facebook Ads. Identifica de onde veio essa venda. De qual conjunto de anúncios. De qual público fez essa venda. Como que está o seu funil. Se o seu funil está bacana. Ou se a sua venda veio na sorte mesmo. Porque, às vezes, pode acontecer que o seu funil está totalmente desalinhado. As pessoas não estão gostando do seu produto. Mas uma pessoa no meio lá, uma sortuda, acabou comprando. Então, identifique isso. E para que eu acabe não te mostrando cada detalhe disso aqui nesse vídeo. Eu tenho outro vídeo aqui no canal. Que eu vou deixar também aqui no link da descrição. E essa capa aqui é a capa do vídeo. Onde eu te mostro eu analisando métricas na prática. Como que você faz para analisar métricas. Para que você entenda como continuar vendendo. Porque a análise de métricas é crucial para que você entenda se vale a pena continuar vendendo esse produto. E não só isso. Se você consegue escalar as suas vendas. E sair, muitas das vezes, de uma venda por dia para 20, 30 vendas no dia. Então, se você fez uma venda, parabéns. Você já deu um grande avanço. Já deu aquele passo gigante que eu falo. Que o primeiro degrau sempre é mais difícil. Mas agora você precisa se concentrar em analisar para que você consiga trazer mais vendas. Então, assista esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais. Para que você entenda se vale a pena continuar com esse produto. E não só isso. Se vale a pena você pegar e escalar esse produto até a lua. Perfeito, então. Recapitulando. Você tem que atender o seu cliente. Você tem que enviar o seu pedido. E você tem que analisar. Analisar o seu negócio. E entender como que você faz para maximizar ainda mais suas vendas. Agora você já sabe exatamente o que você precisa fazer depois que você vende. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você curtiu esse vídeo. Se você ainda não deixou o like, por favor, deixa o like. Se inscreve nesse canal. E é claro, deixa um comentário também. Rafael, muito obrigado. Rafael, tamo junto. Rafael, um foguinho. Qualquer coisa. Rafael, não curti isso aqui. Rafael, não curti aquilo lá. Fiquei com dúvida nisso, naquilo. Comenta aqui embaixo. Porque eu estou aqui à sua disposição para tirar as suas dúvidas. E também poder te ajudar a trilhar um caminho mais assertivo. Sem ter que passar por um monte de pedras e tudo mais. Perfeito? Então, se você curtiu mais uma vez, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!